Hoje ele era hoje, ele não vai funcionar. Ele não foi impulsar, ele não teve nada. A gente não teve nada. O banal, pois o que foi feito, o que foi feito, então, as pessoas não vão escutar. Se a mãe sabedelas, então, está com o lado que eles não. Não é só falar. Se o que foi, a mãe foi, não vai ser nada. Se a mãe também se derram. Até amanhã, não olhamos. o